O que é o Xuxa? Gol do Jack Éder, olha que imagem legal Pra você de novo no replay O Dalduque saiu A bola pegou no pé dele, amorteceu Aí o Éder dominou, pivôzão de calcanharo Manda a bola pro fundo O gol Sai jogando aqui pra lá direita Bom passe, Dudu bateu pro gol Aí o João, aí o João Vai pra onde? Tentou, balançou Clareu pro pé direito, bateu pro gol na trave Lançamento longo Desfile em cabeça do Dudu Girou pra G, bateu o desvio William Gol Gol do Fosca, Tarratas Dudu Da França Tá mal, hein? Um abraço pro Rodrigo Aí o lançamento, o chute pro gol Éder Gol Gol Do Jack E a comemoração do Éder Lima Alguém me explique Pra você de novo no replay Lançamento do Xuxa O Éder saiu bem nas costas A marcação de primeira Manda a bola Profundo no gol Vai tentar fazer o giro pra cima ali do Capão Abertura Xuxa na direita Pintou a tabela Xuxa Pra fora Pisa na bola Recomeça de novo Ali com o Gurgel Lili no lance Pedrinho bateu pro gol Golaço Gol Do Jack Golaço do Hernani Pra você de novo no replay Olha o drible do Hernani Uma pancada de pé direito Sem chances para o goleiro O Malcom Perdeu contra o ataque Pé direito bateu pro gol 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 Do Jack De novo ele De novo o Hernani Na roubada de bola Carregou Aí de pé direito Na série do goleiro Sem chances para o Del Duque O joinha Vira e amplia Quatro para o Jack Um para o Foz Cataratas